Hoje eu vou responder mais uma pergunta aqui pra vocês, tá, pessoal? Nossa amiga tá pedindo pra falar da sibutramina, e hoje eu vou falar um pouco desse medicamento, tá? Um medicamento muito polêmico, muitas pessoas não sabem de fato o que é, né, esse medicamento, e hoje eu vou falar pra vocês. Lembrando que vocês podem colocar nos comentários o que vocês querem que eu fale, que eu vou tentar responder as perguntas de vocês, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho dele pra vocês. Pessoal, esse aqui é o sibutramina, né, cloridrato de sibutramina. É um medicamento, pessoal, que ele é utilizado principalmente no centro da fome, né? E ele é utilizado para pessoas que são obesas, tá? Muitos médicos passam ele pra que essas pessoas emagreçam. E acaba que muitas pessoas também que não são obesas, elas começam a utilizar a sibutramina para emagrecimento. Porém, pessoal, ele causa muitos problemas no organismo da pessoa se ela utilizar de forma errada. Por isso que não é de forma alguma orientado tomar ele sem prescrição médica. A tarja dele é preta, tá? Porque ele só é vendido sob orientação e prescrição médica. Então, assim, se você for receitado, pode utilizar. Se não, não utilize de forma nenhuma, tá? Então, assim, se você for receitado, 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 tá?